O SESI Paraná adquiriu mais de 30 unidades móveis de saúde para chegar às indústrias do Estado incluindo unidades para atendimento de saúde ocupacional com salas para vacinação e para exames de raio-x Nos últimos dois anos o SESI Paraná investiu mais de 48 milhões de reais em equipamentos como estes que já estão em operação, três deles agora chegam ao sudoeste do Paraná para atender a indústria regional São equipamentos modernos que garantem atendimentos rápidos e diretamente na indústria agilizando o processo e dando segurança jurídica às empresas Para nós é um grande ganho de agilidade, esses serviços já eram prestados pelo SESI Senai mas com essa chegada de três unidades móveis nós vamos ganhar muito em agilidade Hoje a indústria tem que deslocar seus funcionários até o centro em vários laboratórios, consultórios para fazer todos os exames Ia fazer num consultório audiometria, no outro raio-x, outros dos exames corriqueiros E com a chegada dessas unidades móveis elas vão se deslocar até as indústrias e vai fazer todos os exames num local só Com isso vai ganhar muito em agilidade e custo também para não ter necessidade de deslocamento E também por estar a questão de segurança, também o funcionário não precisar estar saindo, circulando desnecessariamente Com isso nós vamos ganhar uma grande agilidade para as indústrias Eliane Ritter explicou como as indústrias podem requisitar o serviço das unidades móveis A gente faz um agendamento e a equipe técnica vai até essa indústria fazer o atendimento de saúde ocupacional Ou de segurança do trabalho Isso agiliza muitos processos dentro das plantas industriais das empresas Exatamente, porque a gente preza pela segurança do trabalhador E a gente quer preservar a vida das pessoas que trabalham na indústria Então quanto menos risco a gente oferecer para esses trabalhadores Obviamente que isso é uma segurança para o industrial e para o investimento como empresário Obrigada